Salve galera, aqui quem fala é o Dark E bom galera, hoje nós vamos fazer a missão da Grande Viagem E eu quero explicar pra vocês como essa missão funciona e também os pré-requisitos dela Olha só, a missão Grande Viagem, ela é desbloqueada apenas após fazer a missão do barquinho Que é, eu não vejo você Ela pode aparecer antes, essa missão, basta você liberar muito espaço aqui na lista de missão, tá? Ela é desbloqueada no nível 32 ao 35, porém como eu disse, tem que fazer a missão Eu não vejo você, que desbloqueia no nível 40 ao 45 E olha só, temos que aprender que o barquinho no nível 16 está jangada E como eu disse pra vocês, caso você desbloqueie muito a missão aqui da lista, ela já aparece Então caso você não tenha desbloqueado, você vai ter que fazer a missão primeiramente Caso eu não veja você, e depois vai aparecer a Grande Viagem Essa missão consiste em dar uma volta completa pelo mapa com o barco, sem sair do barco Pode desmontar do barco, só não pode descer do barco Por exemplo, pisar no chão ou até mesmo se afastar do barco, tá? A missão que é pré-requisito para esta, eu vou deixar pra vocês no card, a missão, tá? E basta você pegar aqui a jangada e partir Você vai utilizar aqui a jangada pra dar uma volta completa no mapa, tá? Como eu disse pra vocês, sem descer pro chão Apenas pode desmontar da jangada, né? Sair, mas não pode se afastar Aqui no texto tá escrito Cruze a ilha sem sair da balsa, tome nota de todos os marcos ao longo do caminho Quando ele se refere aos marcos, ele se refere aos pontos turísticos, tá? Então vamos lá começar a fazer essa missão Vocês podem ver, a barrinha ali não mexeu nada ainda E vamos lá começar a utilizar Eu vou utilizar esse barco aqui, que eu já tenho um barco construído, tá? O barco, no caso, é a jangada, tá? Aqui eu fiz uma construção Então eu vou aqui ativar novamente a missão Pra mim construir aqui, pra mim completar a missão pra vocês verem E como eu disse, precisa fazer, utilizar apenas a jangada Como vocês podem ver, eu construí aqui um barco em cima da jangada, tá? Então isso aqui é um barco que eu construí em cima da jangada Então, a cada momento que nós vamos andando aí pelo mapa Nós vamos começar a completar a missão Como vocês podem ver na barrinha no canto superior direito Você não precisa ficar andando no meio do mar Pode até mesmo ficar andando aí perto da praia Porque vai ser muito menor o trajeto Ou você pode andar aí, de qualquer maneira que você querer, né? Pelo mar O importante é dar a volta completa pelo mapa Então não importa como, o importante é dar a volta completa Eu vou mostrar pra vocês alguns pontos turísticos aqui do mapa Então vamos lá E quando voltar, eu mostro pra vocês a premiação Essa premiação é apenas 10 ambas, 1000 de XP E também um baúzinho aí Que é um baúzinho premium que dá 50 de estoque Então é um estoque daqui alto para apenas um baú, né? Olha só Chegamos aqui no obelisco vermelho Considerado um ponto turístico, tá? Então já estamos aqui em um quarto do trajeto Praticamente um quarto Vocês podem ver a barrinha ali Tá bem baixa ainda Então vai demorar um pouquinho até chegar na base Pra completar essa missão Então vamos prosseguir Ia de pedras Praticamente metade do caminho já foi concluída Mas como vocês podem ver A barrinha ali não está ainda na metade Essa barrinha, ela é um pouco bugada às vezes, tá? Porque do nada, ela dá saltos de contagem Então, por exemplo, a tubarão Então, por exemplo, nós temos aqui a barrinha E aí, do nada, ela vai dar um salto um pouco maior ali Azul, tá? Então ela vai completar um pouco mais Então a contagem não é exata Ia dos herbívoros Bem próximo da ilha de pedras, na verdade Já estamos praticamente dando a volta completa no mapa Normalmente pra dar a volta completa Leva uns 20 minutos 25 minutos aí No máximo, tá? Então vocês podem ver Aqui já é a ilha dos carnívoros E já estamos praticamente chegando no gelo Naquele mesmo ponto Que nós começamos a missão Como vocês podem ver A barrinha está se mostrando ali já Praticamente completa Então a missão já está praticamente completa Já estamos chegando aqui na base E vamos lá Finalizar esta missão aqui Então você pode desmontar do barco pra dormir Pode desmontar do barco pra beber água Pra comer Caso precise Mas, como eu disse A missão não vai ser cancelada Dessa maneira Missão concluída com sucesso Mil pontos de XP Como vocês viram E querem a premiação Olha só Dez ambas e o baú Use isso para armazenar o seu espólio E um pouco de âmbar Para comprar uma bela bugiganga Para você Até que demorou O nome da conquista aqui Então é uma missão Que é utilizada Para você explorar o mapa Para você descobrir Outros pontos do mapa Como eu disse pra vocês Demora em torno de 25 minutos Para completar Essa volta aí completa É uma missão Que é tranquila de fazer Demora um pouco Mas é tranquila de fazer E como eu disse pra vocês Ela é um pouco problemática Porque ela tem um pré-requisito Que é uma missão Que é um nível Um pouco mais alto que ela Porém caso você já tenha Liberado muito espaço Das missões Vai aparecer Na playlist aí De missões Tem mais algumas pra vocês No card Tem a missão Que é um pré-requisito Caso precise Pra fazer essa missão E esse aqui É o baúzinho Que tem 50 de slot Como eu disse pra vocês E as minhas ambas Também ali Aumentaram Então é isso galera O vídeo já ficou por aqui Se inscreve no canal Comente e compartilha Se inscreve no canal